A adaptação cinematográfica das séries animes Alice no País das Maravilhas, 1983 a 1984, e Peter Pan 1989, dirigida por Bruce Timm, foi lançada pela Paramount Entertainment e YouTube, DVD e Blue Ryan Nova York e Tóquio em 30 de maio de 2016, a fim de promover a versão recente de Tim Burton. Em comparação com Alice no País das Maravilhas, versões em 1951 e 2010, Alice Através do Espelho, 2016, e Peter Pan 1953, apresenta o estilo de animação de Asterix e o domínio dos deuses. Também apresenta a reprise de Alan Rickman e Barbara Windsor de seus papéis finais no filme antes de incluir a lagarta azul e o rato dormindo com a morte.